Fala rapaziada, beleza mano? Vamos que vamos aí pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de futebol 2024 mobile E hoje família, a gente vai tá fazendo um treino aí rapaziada, no CR7 mano, no Cristiano aqui do jogo diário, tá ligado? Cristiano Ronaldo aí Enfim, muita gente tá caçando ficha aí pra deixar ele com 100 de overall Vou te apresentar uma ficha que ele fica com 100 de overall e vou te apresentar uma ficha que ele fica mais bugado Só que ele pega 99 de overall, fechou? Sua missão é deixar o like, tá rapaziada? Então vamos lá mano, eu já resetei o treino aqui do Cristiano Ronaldo, então por isso que eu não vou treinar o nível dele Porque os pontos já estão aqui, entendeu? Vamos lá, progresso do jogador rapaziada A gente vai fazer o seguinte, vamos lá Aqui, a gente, a única ficha rapaziada, a única possível ficha do Cristiano Ronaldo pra ficar com 100 de overall De acordo com o banco de dados, que eu mexi lá e tudo certinho O que acontece? O Cristiano Ronaldo só fica com 100 de overall na distribuição automática, correto? Essa distribuição aqui ó, ele pega 86 de finalização Bom, vamos ver lá, ele escalado no time Porque o banco de dados apresenta o overall dele de acordo com ele escalado no time Entendeu? Ó, 99 Cai ó, Cristiano Ronaldo Vamos lá A ficha dele fica essa, família ó 96 de talento ofensivo Aqui ó, 88 de finalização, tudo mais ó Cabeça 83, tals Pega 86 de velocidade, né? E enfim, ele fica nessa ficha, tá? Ele fica aqui nessa ficha Agora rapaziada, vamos lá Que eu vou gastar aqui, vou torrar a mão um pouquinho de EP Opa Cadê, 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 cadê? Cadê o jogador, né? Tô viajando Overter, 290 mil GP Bora lá Aqui, família A ficha mais bugada dele, pra mim, na minha opinião É essa daqui ó A gente vai gastar 12 pontinhos aqui na finalização dele Correto 4 aqui no conezinho, tá? Vou gastar 4 aqui no conezinho Controle de bola, etc Tudo mais Correto? É... Enfim, ó Finalização dele já vai ficar top Tá? Porque a gente vai deixar ele mais finalizador e mais rápido Tá? Pega a visão Aqui, rapaziada, a gente vai aumentar aqui em 8 pontinhos aqui O talento ofensivo dele Tá? Aqui na velocidade, vamos gastar 8 pontinhos também E no salto, 4 pontos Eu não vou mostrar muito a ficha dele por aqui Eu vou já te mostrar ela Simplesmente muito upada E bom, rapaziada Pra te explicar melhor O porquê o Cristiano Ronaldo não ficou ali no centro de overall É... Aqui Na ficha automática Por quê? Por quê, ó O técnico que eu tô usando aqui atualmente É o do Liverpool, né, mano? Que é o Klopp Só que o nome do Klopp tá esse... É... Zeixler Tá? E ele tá pegando 87 de overall no contra-ataque rápido O técnico que vai ser capaz de deixar esse Cristiano Ronaldo com 100 de overall É o Guardiola ou Xabi Alonso Que tá aqui nos pacotes, tá, família? Por quê? O gerenciamento deles Pega um 88 E só técnicos com 88 de gerenciamento Igual, por exemplo, que o Guardiola Ele pega 88 No posse de bola E o Xabi Alonso pega 88 no contra-ataque rápido Que é os dois estilos de jogo mais jogados aqui do jogo, né, mano? Ó, 88 Então, qualquer um desses dois técnicos Vai deixar o Cristiano Ronaldo com 100 de overall, tá? Isso o banco de dados mostra pra mim Por isso que eu falei Não teve outra ficha sequer capaz de chegar a 100 de overall A não ser automática, tá, mano? Então, vamos lá Nessa ficha aqui Que, na minha opinião, ele fica bem mais bugado, rapaziada E ele não vai pegar 100 de overall, tá, rapaziada? Ele não pega, de acordo com o banco de dados Ele não pega 100 de overall Ali com o técnico de 88 de gerenciamento Pode ser que sim, mas Eu acho que não Aqui, ó, ele vai pegar 92 de talento ofensivo Aqui, ó, vai ficar verdinho ainda no 80 ali De controle de bola, 81 Desceu 1 de overall ou 2, tá? É, dá ficha automática Só que, ó, a finalização dele, rapaziada De 90 vai pra 93 Sobe 3 de overall, 3 Tá? É, cabeceio Cobrante de bola parada Tá tudo full ainda Curva também Tá tudo top Só que a finalização dele Vocês lembram, né? Ficava em 88 Já foi pra 93, mano 93 Bicho, então, ó Tá ligado aquele chute fenomenal? É com esse Cristiano Ronaldo aqui, ó A velocidade dele ficou nos 86 Tá? Força no chute dele foi pra 93, rapaziada E aceleração 81 Muito bugado Esse Cristiano Ronaldo Se você, rapaziada Colocar um toque duplo aqui nesse Cristiano Ronaldo Em habilidades tradicionais Doutrina à sabedoria Meu irmão Ele vai ficar mais bugado ainda Tá? Então, rapaziada Essas são as fichas aí A primeira automática E essa aqui, na minha opinião Vai ficar mais bugada Porque Fica mais finalizador Mantém a velocidade dele Mantém o controle de bola Perde um ou dois de overall no controle de bola Só que, mano Fica ali ainda acima dos 80 E A finalização dele, mano Sobe absurdamente Né, rapaziada? E muito veloz também É o mais veloz do jogo, tá? É o Cristiano Ronaldo mais veloz do jogo Como é esse daqui Correto? Então é isso, rapaziada Deixa aqui no like Se inscreve no canal E também Compartilha pra geral Tamo junto é nóis Falou e fui!